A luz solar é um dos insumos primordiais para a agricultura. Uma empresa de Minas Gerais resolveu investir em uma tecnologia que aumenta o tempo de iluminação das lavouras. A iniciativa está em testes em várias regiões do país e já vem dando resultados. A repórter Mika Pereira conta como funciona e o que ela vem fazendo pela produtividade no campo. É madrugada nos campos mineiros e do alto, no meio da lavoura de feijão, a luz rosa se destaca e ilumina 32 hectares de plantação. O produtor implantou a tecnologia de suplementação luminosa com LED há cinco meses na propriedade. De lá para cá, o agricultor obteve uma safra de feijão com ganhos significativos, diferente da área que estava sem a luz artificial. Eu fiz um comparativo com a área ao lado e nós tivemos um acréscimo razoável no feijão. Houve um acréscimo de produtividade e o objetivo dessa tecnologia é justamente incrementar produtividade. É também do meio do milharal que o produtor baiano exibe satisfeito o resultado da tecnologia na plantação. Ele explica como funciona a técnica que vem transformando a lavoura dele. Naquele momento ali em torno de seis horas da tarde, que é onde teoricamente temos que desligar os pivôs, porque a gente entra no horário de pico, que é das 18 horas até as 21. Nesse horário eu já estou proporcionando para a minha lavoura um banho de luzes, que a gente chama. A gente liga, bota o pivô para andar e acende todas as luzes. A partir das 21 horas a gente entra com a irrigação e ele segue andando pela lavoura, irrigando e iluminando até clarear o dia. Ele também buscou a suplementação luminosa como forma de aumentar a produtividade e a qualidade do grão. E já observou alguns benefícios na lavoura. Tem um diferencial de tamanho de plantas, tem. Já consegue-se observar que tem mais espiga, mais plantas com duas espigas aptas no meio da lavoura. Isso aí é uma coisa que acontece geralmente só no rastro do pivô, onde existe mais luminosidade natural, onde o pneu do pivô passa e esmaga a lavoura, entra mais luminosidade. Geralmente tem ou na bordadura do pivô, se encontra bastante plantas com duas espigas. A tecnologia de suplementação de luz foi desenvolvida por uma empresa mineira. O sistema consiste em instalar lâmpadas LED nos pivôs de irrigação e fornecer luz artificial durante a noite ou para completar os ciclos de iluminação durante o dia, em locais onde a quantidade de horas-luz é menor, como no inverno do sul, por exemplo. Há dois anos o projeto passa por inúmeros testes. Ela já foi implantada em alguns estados, como Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O objetivo é aumentar a produção sem precisar de mais espaço para o cultivo. A tecnologia tem dado resultados em diferentes culturas. A tecnologia também está sendo tema de um projeto de mestrado na cultura do lúpulo. Essa imagem mostra o pesquisador conferindo o tamanho da planta cultivada na fazenda. Nós levamos uma solução tecnológica para o agricultor. E essa solução engloba não somente a parte da iluminação, mas também todo o manejo de fertilidade, estrutura de solo, manejo de pragas e doenças, manejo da irrigação. O pesquisador teve um aumento de produção de 30% a 40%, a mais do que o normal. A planta passa a produzir em uma proporção um pouco maior do que vegetar. E é o que interessa para a gente, que a planta floresça, ao invés de emitir folhas e ramos, por exemplo. Os agricultores também esperam melhorar a qualidade dos grãos. A expectativa na soja é maior. E pelo que eu percebo também, a resposta da soja é melhor do que a do feijão. Tudo hoje se encontra em fase de teste para nós. É uma tecnologia muito recente, é uma aposta que a gente está fazendo. Então, eu acho que essa é a função social, inclusive até desse projeto. Produzir mais com a mesma quantidade de terra. E aí Abertura